Três promotores da cidade aqui de Uberlândia foram promovidos, gente, para procuradores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem tá por dentro de tudo é o Vinícius Lemos e traz pra gente as informações. Vini, quem são eles? Conta pra gente. Oi, Mery. São os promotores Fernando Martins, Marco Aurélio Nogueira e Luiz Henrique Borsari. Eles foram promovidos, então essa é considerada uma promoção. Deixam de ser promotores e passam a ser procuradores do Ministério Público. Essa decisão levou em consideração o tempo de atuação no MP e também aconteceu durante sessão deliberativa no Ministério Público. Os três deixam então Uberlândia e passam a trabalhar em Belo Horizonte. O promotor de justiça integra aquelas ações de primeira instância, de primeiro grau, com várias atribuições. Já os procuradores, eles passam a trabalhar em órgãos judiciais de segundo grau, em matérias cível ou criminal, sendo, como eu disse, uma promoção para o cargo de promotor. Deixam de ser promotor, passam a ser procurador do MP. Obrigada, Vini, pelas informações. Nós desejamos muito sucesso, que seja aí uma carreira muito próspera e que traga cada vez mais resultados aqui para a nossa região.